e fala pessoal seja todos bem-vindos e bem-vindas ao canal sertão alto monte eu estou aqui pessoal numa antiga fazenda onde fazia pega de boi de novilhas hoje não existe mais o casarão né o casarão chegou a cair o povo não cuidaram apenas tá os blocos aqui os tijolos como vocês vê aí no vídeo e ali pessoal ali tá o bloco da casa véia aqui era o casarão da fazenda eu não vou entrar ali porque pode ser que tenha algum bicho cobra maribona e as mutuca estão me comendo aqui pessoal o vídeo vai sair meio bagunçado aí que tem muita mutuca aqui viu mas vocês que se puder acompanhar o canal aí se inscreva compartilha deixa o like deixa o joinha você que está inscrito no canal e eu estou aqui sim pessoal lá o povo fazia as pega aqui ó de primeiro pega de boi de novilha era mais ou menos aqui que ficava o palco né era em cima de um caminhão de pau de arara hoje em dia não faz mais pega assim né hoje em dia as coisas mais é moderna né e aqui tem bastante pau de agaroba como vocês vêem aí no vídeo tem serra pau e aqui pessoal era o antigo casarão e ali tem um açude pessoal mais na frente né é o povo fala que já chegou até cair novilha dentro do açude né chegou cair novilha por causa quando o açude tava cheio demais aí o povo fazia pegar aqui as novilha corria e chegava até cair dentro do açude e teve um tempo que um vaquete se enganchou no açude ali no arame e caiu também eu vou tá mostrando pra vocês e esse é aqui o meu sertão pessoal como vocês vêem aí ó a imagem toda linda toda perfeita né daquele preço então se vocês gostar do conteúdo curta comenta compartilha e nós eu vou tá é mostrando pra vocês o açude onde o vaqueiro caiu quando aqui era feito pega de boi de novilha não é isso estou aqui mais carlinhos e como é que vai carlinhos é que você tem a desejar os inscritos do canal é obrigado de coração aí porque vocês estão se inscrevendo no nosso canal e compartilhando aí eu quero mandar um alô pra Antônio Rufino pra Cida é que é divulgou nosso canal pra Dodô Mulher Guerreira do Sertão pra Dona Neuza é pra Fátima da Roça Valdelice de Petrolina que sempre acompanha nosso trabalho e que Deus abençoe vocês aí é verdade que tem mais selenha pessoal pra fazer calvão né pra quem não sabe é calvão mineral aqui a gente conhece como calvão mineral não vegetal é um negócio assim pessoal e quem gostar do conteúdo se inscreve comenta compartilha deixa o joinha aí ativa a notificação aí pra quando nós fizermos um vídeo novo vocês já receberem aí e assistirem é isso aí pessoal então então esse passário encantando ali ó esse é nosso sertão menino mostrando os encantos a beleza do sertão ó bem ali ó bem ali ó bem ali eu não sei se ainda tem nós fizemos buraco pra espera mas espera de não se cobrir melhor todinho ficou bem bonitinho pode ser que caiu pode não ser que ainda esteja de pé mas eu não sei ó pessoal esse açúcar aqui a gente encontra muito galinha d'água que nem eu tô vendo uma lá encontra tudo tudo quanto você imaginar a gente encontra esse açúcar aqui é pequeno à vista do outro né Carlinha outro outro do outro e das três desse daqui esse aqui é mais pequeno do que o outro pessoal mas quando esse aqui sangue a água todinha desce pro outro o outro fica forte chega muito perto e não bate o outro hum é muito perto não por que? caramba olha pessoal tem um cisma desse açúcar pessoal um dia quando ele tava seco nós atravessando e tirando aí ó em pé caminhando esse açúcar aqui já secou pessoal de primeiro o povo lavava a roupa mais ou menos ali ó perto daquela parede e hoje não hoje em dia tem como vocês vêem aí tem algo encanado agora né nós não precisamos mais de aqui serve por bicho bachão 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 um gato do mato lá branco acolol é será que é do mato mesmo ó um gato acolol pessoal não sei se dá pra você ver na imagem esse carlinho que é do mato mas acho que não é não então pronto é um espinho minha sandália aqui eu tiro aí vocês gostar do conteúdo se inscreve comenta compartilha deixa o sino aí da notificação então pessoal deixa seu joinha como eu disse a vocês aqui é uma fazenda né onde antigamente o povo fazia pega de novilha quando ele soltava o gado o gado corria e já chegou a cair uma novilha aqui dentro desse açúcar até um vaquete se lascou aqui dentro desse açúcar já antigamente esse açúcar era mais fundo do que hoje né hoje tá mais vaso quando ele enche ele cobre isso aqui tudo ó ele enche até aqui ó quando ele tá quando ele sangra né é ele já chegou a secar esse açúcar e quando ele quando ele enche a água todinha desce pro outro açúcar então se vocês gostar do canal curte comenta o nome do nosso canal aí é Sertão Alto Monte Sertão Alto Monte se puder compartilhar aí nossos vídeos compartilha nós agradecemos de coração baixinho baixinho o outro tá sangrando lá tu viu tá mas é pouco tudo tá sangrando mas é é bom quando ele te reforta pra nós rir lá então pessoal pra nós rir lá dá uns pulos nós já fizemos piquenica ali naquela garoba ali ó é porque hoje tá mais seco os meninos ficavam com frescura toda vez que nós íamos tomar banho aí nós fizemos uma canoa pegaram os meninos faziam uma frescura com nós bicho escondiam as canoas bem ali e ficavam cagando em cima delas meu amor ó pessoal as galinhas d'água vocês vão voltar que eu não tô gostando muito disso não então ó pessoal esse açude vai até lá no final ó é porque tá seco mas ele vai até acular carlinho ó pronto pessoal ó que era cheio de bananeiro nós tirávamos atravessando aqui também banana é bem rasinho tinha aqui uns negócio assim gigantão de tipo de bananeiro uns negócio aqui nós tirávamos pegávamos fazia as canoas de cipó desses negócios aqui ó sei nós ia até lá no meio voltar só que eu não ia não eu não era corajosa tá vendo pessoal eu não subia nada ainda esse é o nosso sertão se gostar do vídeo curta comenta compartilha e quer mandar alô para alguém carlinho? quero mandar um alô para o alô para o alô para o alô para o alô para a válida de pretorina pretorina não sei falar esse nome Petrolina é Fátima da Roça Fátima da Roça mulher guerreira do sertão dona Neuza é dona Neuza para todos os inscritos do canal para todos os inscritos do nosso canal que Deus abençoe particular isso dali foi se não me engano foi o gordo que nós fizemos carrendo nós carrendo dessa altura vamos ver pessoal aquele buraco ali eu estou curioso para saber o que é mas eu acho que não é ele não se não me engano é mais caro porque eu tenho medo de cobra vamos encontrar uma jibola desse tamanho nós paramos de tomar banho até hoje eu tenho um trão para lavar banho isso aqui não gosto de nada então pessoal esse é o antigaçudo né o povo lavava bastante roupa aqui mas tem um lagarto dessas grossuras esse açudo daqui não é muito pequeno não assim mesmo eu acho que aqui é tudo d'água quando está cheio não é para que não pessoal ali tem um buraco misterioso que eu quero saber o que é aquele buraco é uma esfera só tenha cuidado viu Carlinho pode ser que tenha abeia dentro mas não só em abeia não vamos estou dizendo para ter cuidado tu sabe que eu tenho trauma de abeia tu sabe que eu tenho alergia de abeia tu fica dizendo é bastante isso daqui está fundando isso daqui galera era cheio de bananeira cheio de bananeira nós ficávamos deitar aqui em cima das bananeiras o povo já plantaram muita eu me lembro que plantaram um tempo aqui sabe o que? cebola eu arranquei muita cebola aqui nesse açude que plantaram vamos para agora pessoal mostrar o buraco misterioso será que tem dentro desse buraco? esse daqui foi o buraco que nós fizemos foi o buraco que nós fizemos a entrada era por aqui aí vocês fizeram esse buraco para o que? para esperar a onça você espera a onça mas faça a onça para comer vocês eu não esperava não não era os meninos vocês não tem o que inventar não viu? nós ficávamos isso aqui entrava por aqui e aqui era aberto nós só fechávamos um negocinho que tinha aqui ficávamos olhando aqui era cheio de rolinho está vendo pessoal? aqui era uma fazenda de primeiro ainda hoje é só que ela está mais acabada né? o povo não vinha a cuidar e a fazenda ó esse é meu sertão pernambucano lá no meu sertão tem amor e tem compaixão tem vezes que tem tristeza que dá dor no coração a vida do nordestino muitas vezes não é fácil passa luta passa prova passa muitos obstáculos uma delas é a seca que vem segregando no sertão mas tem coisa que não muda na vida do nordestino o amor o caráter pela vida do cidadão tchau pessoal até o próximo vídeo fui